No vídeo de hoje nós vamos direto ao ponto pra você aprender como é que você cria o seu avatar no Lenza. Se você tem visto esses avatares aí por toda a internet, gostaria de saber como é que faz? Então vem pra cá que eu vou te mostrar como é que você vai criar o seu avatar. O app Lenza, se você não tiver ele, você baixa ele. Eu já tinha, tá? É esse aplicativo aqui. Como eu usava, já tem algumas coisas. Aí você vai no Magic Avatar, ali na esquerda. Clica lá e aí vai ter essa opção dos Magic Avatars que é novo, tá? Aí você clica em Experimente Agora, vê as regras, gente. Tem bastante regra aqui porque senão ele não vai criar os avatares se você não seguir. Aí você concorda com os termos e aí vai pra selecionar as suas fotos. Aí uma coisa que é legal se você tiver no iPhone, você vai e escreve o seu nome. E ele vai encontrar todas as fotos suas. Lembrando, escolha fotos que você esteja sozinho, tá bom? Você pode selecionar no mínimo 10, no máximo 20. Eu adiciono as 20 mesmo pra ele ter mais opções na inteligência artificial. E aí ele vai importar, você espera importar. Geralmente quando o app tá fazendo esse tipo de ação, eu não saio da tela porque pode dar bug. Então eu espero, porque eu demorei um tempão pra escolher as fotos. E aí eu coloco o meu gênero. E aí eu tenho que comprar. Não existe essa opção sem você comprar, tá? Só que não é assinatura. Você compra por aqueles avatares. Eu vou comprar, eu acho que do R$ 27,90. Me dá os avatares únicos, né? E aí pronto. Aí eu tenho que comprar na minha Apple Store. Fiz a minha compra. E agora ele vai pegar e vai carregar, conectar, né? E aí o processo é completo de compra. E aí ele vai começar a carregar as fotos. E aí eu tenho que esperar ele carregar os avatares. Agora ele tá criando os avatares. Aqui ele me deu um tempo restante de 18 minutos. E aí eu vou pedir pra ele me avisar na hora que estiver pronto. Olha lá. Aumentou pra 21 minutos. Aí eu clico ali em avise-me quando estiver pronto. E preciso abrir as configurações pra ativar as notificações. Aí eu venho aqui, ó. Clico em notificações. E ele vai me avisar na hora que o meu avatar estiver pronto. Nesse ponto agora eu já posso sair. Eu não preciso ficar aqui no aplicativo. Ele vai me avisar. Bom, demorou aqui. Ficou lá naqueles 21 minutos. E aí eu tive... Eu ocultei. Ali em cima tinha um negócio ocultar. E ele veio aqui pra página inicial, tá? Aí você vai lá no Encontre Magic Avatars. E aí você vai encontrar o seu pack de 100 avatares. E agora a gente vai ver o meu pack. Eu clico aqui. E aí eu vou andando. Então aí tem o Stylish. Ó. Tem vários estilos. Anime. Light. Cosmic. Gente, nenhum parece comigo. Fantasy. Kawaii. Poppy. Poppy. Arid Sand. Focus. Fairly Princess. E aqui estão os avatares. Aí o que que acontece? Eu posso vir aqui e salvar todos os avatares. Ele vai salvar, ó. Ó, vieram todos eles pra cá. Tá vendo? E aí pronto. Agora eu já tenho os avatares. Se eu quiser postar. Então eu vou no meu Instagram. Clico aqui. E é só sair escolhendo os avatares que eu quiser aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E aí avançar e postar. Beleza? Assim, eles se deram muito bem porque eles caíram no gosto de alguém que espalhou pra todo mundo. E pra você ver o seu avatar, né? A curiosidade. O gatilho da curiosidade. Você teve que comprar um negócio desse aí. Agora eu quero saber de você. Você fez o seu avatar ou não? Vai fazer? Gostou ou não? Seja sincera, vai. Sinceridade aqui neste canal. Por favor, me conta.